Mais de 100 padres que abusaram sexualmente de crianças ainda estão no ativo. A Comissão Independente, que estudou os abusos na Igreja, está a elaborar uma lista com o nome de sacerdotes que continuam a exercer e que foram acusados por vítimas. É para quebrar a tradição dos encobrimentos de casos de abusos sexuais na Igreja que em breve vai ser divulgada a lista dos párocos abusadores que ainda estão em funções. Os nomes vão ser entregues pela Comissão Independente à Conferência Episcopal Portuguesa e à Procuradoria-Geral da República. O estudo apurou que serão mais de uma centena. Através do cruzamento de dados, de testemunhos e arquivos da Igreja, foi possível chegar ao somatório de casos que esta segunda-feira foram tornados públicos. Pedro Stretz, que coordenou a Comissão Independente, garante que só o afastamento real destas pessoas irá proteger futuras vítimas. Entende ainda que dentro do perfil psicopatológico dos abusadores há uma clara perpetuação das práticas. Na área de Beja foram relatadas cinco situações de abuso, mas, de acordo com o estudo, o Bispo João Marcos ignorou todos os contactos e pedidos de esclarecimento. O mesmo aconteceu com o administrador de Susano de Setúbal. Foram os únicos que não colaboraram com os investigadoras. A Comissão Independente para o Estudo dos Abusos Sexuais sugeriu o alargamento da idade da vítima para efeitos de prescrição dos crimes de abusos sexuais para 30 anos. Atualmente, as vítimas podem apresentar queixa até completarem 23 anos, ideia que é aplaudida por vários partidos políticos. O presidente do PSD defendeu punições implacáveis para os responsáveis pelos abusos de menores na Igreja Católica e disse apoiar o alargamento do prazo de prescrição destes crimes.